Então tá aí ó, Moque, tá vendo ali Moque Piso, sempre tem Moque alguma coisa Na verdade Moque é um apelido que o povo daqui dá pra monte claro né Chama de Moque, tá vendo aí ó, Moque Piso Então tamo aqui nessa avenida que eu não sei o nome tá Se eu soubesse eu falaria, mas eu não sei o nome Mas assim ó, lembrando que em Monte Claro não é todo lugar que você anda com carreta também não Tem umas ruas bem estreitas, bem apertadas Não é todo lugar que você consegue andar de carreta em Monte Claro Então tá aqui ó, a panificadora enorme aqui né, a Center Pan Tá aí o serviço de transporte coletivo né E é isso aí